Oi rapaziada, o Everton Santos, firmeza? Rapaziada, vamos estar reagindo a mais um vídeo aqui do Gabriel Produções e eu já fiz um vídeo aqui, mano, achei sensacional o trampo dele, certo? E vamos estar reagindo de volta, beleza? E é um filme que eu curti demais, se chama Lutamos Pela Liberdade, com Will Smith, né? Todo mundo, acredito que todo mundo conhece o Will, e é um vídeo, mano, que fala muito sobre a época de escravidão, racismo e tal Eu assisti e eu quero ver se essa produção do Gabriel aqui, mano, porque é um filme que eu gostei, eu gosto desse tipo de filme E vamos estar conferindo aí, beleza? Antes de começar aí, se inscreva no canal, deixa seu like, comenta aqui também Você quer que traz mais vídeo relacionado a isso, ou do Gabriel, ou mais react de alguma coisa que está em alta aí também Vocês podem me marcar aqui também, que a gente pode estar trazendo para o canal, se vocês gostarem Algumas opinião também de vídeo, de alguma coisa que está rolando aí Deixa aqui nos comentários que a gente dê aqui, fala, ó, reage e tal vídeo e tal, que a gente reage, firmeza? Então vamos lá Isso é uma câmera E ela faz o quê? Faz uma semelhança sua Peter, nós vamos fazer com que cada pessoa no mundo saiba exatamente como a escravidão realmente é Deus está com a gente Deus está com a gente Volta aqui, moleque! Papai! Volta! Eu sou seu Deus Você caminha sobre a terra porque eu o deixo Nós temos que nos separar É mais difícil rastrear Dê graças ao Senhor Porque Ele é bom O seu amor dura para sempre Você para quando eu mandar parar Por que Ele não te libertou? Você não está com isso? Mas eu tenho Se eu puder virar de costa para a câmera, por favor E me bateram Qual o problema? Um macaco grande como você não aguenta? Criolo Me chicotearam Mostre respeito Mostre respeito Você é meu cão agora Levanta Vai Levanta Levanta E louve o seu Deus por tudo que Ele fez por você Por, por, por todos nós Parece que Ele foi pelo bando Eles me amarraram Me venderam Eu fui jogado num poço Me tiraram de lá E me bateram de novo E eu lutei contra eles De novo Deus não está com você Ele não está educado O Senhor é por mim O criolo deve ter um desejo de morte, não é não? Não temerei O que me podem fazer os homens Olharei com o triunfo Os meus inimigos O Senhor é por mim Ele é minha força Tem santo frio, não é? Se puder virar de costas para... Não toque em mim É isso que Deus falar para você? Para ser um bom escravo? Para ser obediente para os seus senhores? É isso que Deus falar para você? Deus diz muitas coisas Eu não sei por quê Deus se mostra para algumas pessoas E não para outras Mas se você não conhece Ele Eu vou orar por você Deus te ama Deus te ama Não se mexe Não atira Não, não atira Agora peguei você, crioulo Você trouxe os cachorros até mim Eu vou atirar em você Eu não fiz nada O Senhor é minha salvação 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 Olha isso Nosso crioulo Delfino Jacaré Como é que um crioulo ignorante desse Tinha esse conhecimento? Você que é o ignorante se pensa assim Você é meu cão agora Quem sabe você dá para mim Essa carne boa Que você dá para um outro cão Aqui é sua carne Peça, crioulo Peça Sente falta da sua família E se ele não voltar? O seu pai vai voltar Nunca deixe de acreditar nisso Eu tenho que encontrar minha família Escreve os nomes deles Não, as coisas não são assim Escreve os nomes deles O Lincoln diz que eu sou livre Desce daí, crioulo Não sou escravo Eu sou um homem Eu sou... Chega de fugir Cadê o seu amigo? Tira essa faca da cintura Tira! Agora levanta, crioulo Ela morreu Vai trabalhar em uma das fazendas federais Regidas por essas regras e regulamentos Eu não vou Ou se junta ao exército Vai nos ajudar a enfrentar esses demônios malditos, meu homem E vai não só voltar para sua família Vai ajudar a libertar a sua família Fugimos para chegar aqui Agora anda, crioulo Crioulo de merda Mas agora Chega de fugir Peça, crioulo Peça Eu disse que eu era o seu deus Você não é o meu deus Me cortaram Me queimaram Queimaram o pisco Queimaram meus pés Billy Yankee e Johnny Rapp Lutam por dinheiro e poder Nós lutamos por algo maior Lutamos por liberdade Quebraram os ossos Do meu corpo Se espalhem Mais vezes do que eu consigo contar Mas nunca Nunca me quebraram Liberdade Liberdade para você Para o homem ao seu lado Para os negros No campo de batalha Você lutou com o jacaré E sobreviveu Você é o pior tipo O pior De bom O que eles são, papai? Anjinhos de deus Por que estão aqui? Eles guiam nosso caminho Não vamos pedir liberdade Não vamos esperar que a liberdade seja concedida Vamos conquistar a liberdade Sabem o que eu vi? Vá pra sua mãe Eu vi crioulos Não temerei nenhum inimigo São muitos Não podemos ficar Temos que ir até aqueles canhões Fugindo Não temerei nenhum inimigo Se escondendo Sobrevivendo O senhor é por mim Até aqueles canhões Olharei com o triunfo Os meus inimigos Na verdade, o que é pior É que eles tendem a ser persistentes Sabe, se um fica livre Depois o outro E aí outro E outro E outro Que Deus não tenha piedade Da sua alma misera E aí um dia Eles podem nos pagar Com a mesma moeda O senhor é por mim Ele é minha força E minha defesa Ele é minha salvação E Deus revelou A sua vontade pra mim Lincoln libertou os escravos O que? Lincoln libertou os escravos Vocês estão livres? Como assim, livre? Estão livres Não tem mais que fazer isso Ajudem essas pessoas Eu tenho que encontrar minha família Sente falta da sua família? E se ele não voltar? O seu pai vai voltar Papai Nunca deixe de acreditar nisso Olha comigo Olha comigo Olha comigo Olha comigo Olha comigo Olha comigo Uma dica pra você Estou comentando Rapaziada, é isso aí mano Muito bom esse filme Indico vocês a curtirem ele Que ele fala muito da história ali Dos Estados Unidos Da época lá da escravidão Tem muito mais cena Aqui foi um resumo Bem resumidaço O que vocês viram aqui Mano Sei lá 30% do que é o filme Tem muito mais cena Louca Que as vezes a gente também Como é que eu posso dizer Que você fica de cara Pela situação, até pelo palavreado Que usavam Até hoje usa né mano Pra degrenir Muito palavreado Né rapaziada Que utilizam aí pra Machucar né cara Machucar quem é de cor, quem é negro e tal Índio, enfim Indico vocês a assistirem esse vídeo Esse vídeo não, esse filme Também o vídeo aqui do Gabriel ajudar aí O cara já é um dos grandes Mas Assista também né Dá uma força lá e tal Mas é muito bom O trampo do Gabriel aqui falando do vídeo Muito bom Eu vou tá fazendo mais vídeo dele aqui Se vocês quiserem também Ou vou ver Nem faço reacts Porque é muito bom o trampo dele Parabenizando mais uma vez Sensacional Sensacional mesmo E é um filme também pra vocês curtirem aí É meio longo Tem mais de duas horas de duração o filme Mas é um filme muito bom Pra curtir Beleza rapaziada Então ficamos por aqui Se gostou rapaziada Comenta aqui O que você achou do vídeo Se você for assistir o vídeo também Depois chega aqui e comenta Que eu assisti o filme lá Muito bom e tal Comenta aqui também Se inscreva no canal E rapaziada Deixa seu like Ajuda a gente aí A tá Seguindo aí Mais Firme Aí no YouTube Beleza? É isso aí rapaziada Não tem muito o que falar O vídeo tá grande Então Tamo junto rapaziada O Everton Santos Se inscreva Comenta E curte